TV em Tempo, Feliz 2015! Bom dia! Um bom dia muito legal, um bom dia animado. Hoje a gente está começando aqui o último programa de 2014. Todo mundo aqui feliz da vida, querendo levar essa alegria toda pra você. Todo mundo aqui preparou um programa animado pra você aí, ficar muito feliz com esse programa, que é o último de 2014, que eu tenho certeza absoluta. A gente vai fechar o ano aí agradecendo muito você que esteve conosco aí durante todo o ano de 2014. Dia 31 de dezembro, amanhã começa um novo ano, com muitas alegrias e com muitas realizações. Um beijo pra todo mundo da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul. Da Zona Centro Sul, da Zona Centro Oeste. Todo mundo que acompanha a gente todos os dias aqui no programa da comunidade. Muito obrigada! Valeu, gente! Valeu por ter estado conosco durante todo esse ano de 2014, nos eventos do Agora é Festa, falando com a gente, comigo, com o Amaral Augusto, com o Ivan Nascimento, com todo mundo que acompanha a gente todos os dias aí. E principalmente quando a gente vai lá passear por aí, tomar café da manhã, nos shoppings da cidade que encontra com a gente, trata a gente com o maior carinho. Muito obrigada a todos vocês. E hoje o programa promete que a gente está preparando um programa super especial pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigada, hein? Valeu! E você pode participar conosco do programa ligando pro 3307-3951-3307-3952. A gente está aqui esperando pela sua ligação. Hoje, especialmente, pode ligar, mandar um beijo pra sua família, desejar um feliz ano. Viu, Dudu? Estou lançando agora aí, liberando o telefone pra quem quiser ligar, desejando com a minha própria... Com a minha própria ligação e com a autorização do pessoal que está aí do outro lado. Só porque hoje é o último programa do ano, viu? Atenção! Liga pra cá, manda um beijo pra família, desejo um feliz ano novo pra todo mundo que está aí, que 2015 seja um ano de muitas realizações, viu? Olha, atenção, hein? Tudo vai depender da energia que a gente liberar pro mundo. Tem que ter energia positiva, pensamento positivo, boa intenção e boa vontade. Esse é o segredo pra gente começar um ano aí com o pé direito, viu? Olha só, gente, vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje? O Agora Impresso todo festivo, quarta-feira, edição de número 983. Tá aqui, ó, todo alegre pra vocês. A gente traz aí vários destaques e, principalmente, que policiais militares são presos, suspeitos de matar um adolescente no Tarumã. Dentro do Agora Impresso, você encontra aí a programação do fim de semana, do início do ano que vai chegar, com as sessões de cinema, com os filmes que estão aí em cartaz pra você poder acompanhar e se divertir nesse feriado prolongado, que pra muita gente aí que é funcionário público, tem o feriado prolongado, tá todo mundo aí em casa descansando e aproveitando a presença da família e a companhia da família. Então aproveita também passeando, os shoppings terão um horário diferente, o centro da cidade também vai ter um horário diferente nesse feriado que você pode aproveitar aí, curtindo muito com a família e dando uma volta pela cidade, ok? Vamos saber quem é. Olha só, gente, mais uma vez, a gente vai vir aqui no meu telão. Vem aqui, por favor, Carlinhos, pra poder mostrar pra você a foto do ganhador do celular, que até agora não apareceu. O cabra não quer a foto, não é possível. Não quer a foto, não é possível. Olha aqui. Tá aqui a foto do ganhador. Então, se você conhece a figuraça, tá aqui com todos os jornais. Não tô falando do cara que tá lá na televisão, não, porque aquele eu conheço, o Abaral Augusto, tá? Tô falando do cara que tá aqui de óculos, todo estiloso, comprou os jornais, participou aí do Semanas Premiadas. O diretor tá aqui me perguntando. Eu acho, diretor, que a gente tem que colocar pelo menos até semana que vem. Vai que ele tá viajando, passando aí as férias com os amigos. Vamos colocar o seguinte, a gente vai aumentar aqui, vai prorrogar, vai estender o prazo pra ele vir buscar o celular dele até semana que vem, viu? Até sexta-feira de 2014, do próximo ano lá, da próxima semana. Fica atento aí. Se você conhece, sabe quem é essa figuraça? Ele ganhou o celular e ainda não veio buscar. Então, tem que chamar aí, avisar pra ele, pra ele vir aqui. Coloca o portal aqui pra mim. Coloca o portal. A gente vai falar do portal, olha só aqui, olha. A notícia aqui da Marcia Line, que a gente tá destacando aqui no Amazonas, no nosso portal em tempo, e que também é destaque aqui no programa da comunidade. Atenção. As notícias de última hora você encontra no nosso portal em tempo, também, olha só, a programação, como é que vai ser as festas hoje na cidade. Três zonas da cidade receberão aí milhares de pessoas pra acompanhar aí essa passagem de ano. A Marcia Line continua em estado foragido. É destaque hoje no programa da comunidade, no programa agora. Foi denegada, foi indeferida aí o pedido dela de se manter em liberdade durante o processo, já que ela tá com a prisão preventiva dela decretada. A gente vai trazer ainda policiais presos. Clica aí, Eduardo, olha só. Policiais estão presos por suspeitas de envolvimento em morte de adolescente. Também é destaque hoje aqui no programa da comunidade. Clica lá na sessão de política, eu não posso deixar de falar da Moara Cabral. Quem não cumprir meta está fora. A gente tá trazendo aí um pronunciamento do governador, que amanhã impossa, né, na sua reeleição, no seu outro, no seu segundo mandato aí, como governador. E a gente tá trazendo uma matéria especial no Amazonas em Tempo, no jornal, que é matéria de manchete aí, é destaque no nosso jornal Amazonas em Tempo. Você também pode ler lá no portal, viu, gente? Que tem todas as edições, tanto do Amazonas em Tempo, quanto do Agora Impresso. Então você fica muito atualizado. E a gente traz aqui essa reportagem que foi produzida pela Moara Cabral. É a esposa do nosso digníssimo diretor, que tá hoje no comando do programa da comunidade. Vai ficar conosco até sexta-feira. E a gente destaca aí essa notícia. Cadê? Não abriu, não? Vamos ver aí. Abril, maio tá aqui, ó. Essa aqui é a edição digital do nosso Amazonas em Tempo, viu? E você também confere as edições digitais do nosso Agora Impresso também. Aqui diz um pronunciamento do nosso governador, José Melo, que diz que quem não cumprir meta está fora, tá? São os objetivos estabelecidos pelo Executivo Estadual e que devem ser cumpridos. Porque, claro, se o gestor estadual não estiver aí ditando as normas, ditando as regras e o funcionalismo não estiver atendendo, claro que não vai continuar, porque ele tem aí seus objetivos e suas metas e seus programas para serem alcançados. Vem aqui comigo agora, Carlinhos. Olha só, são 10 horas e 57 minutos. A gente está ao vivo. E hoje, presta atenção só nessa notícia. A gente vai abrir hoje, excepcionalmente, a gente vai começar esse primeiro bloco aqui, já com uma super notícia para você que está em casa. São 10 horas e 57 minutos. E a gente vai trazer uma notícia sobre a Mega Sena da Virada. Hoje à noite vai ter o sorteio da Mega Sena da Virada. O prêmio passa dos 240 milhões de reais. Por isso, tem muita gente hoje pela manhã nas casas lotéricas aí tentando a sorte começar o ano com o pé direito aí morto de rico, minha gente. Já pensou morto? Não. Vivo de rico. Muito vivo. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha aqui na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, os apostadores têm até hoje meio dia para tentar a sorte. Nesta loteria que a gente está agora, algumas pessoas ainda apostando, fazendo aí os jogos. A gente vai tentar conversar aqui com uma dessas pessoas. Olá, bom dia. Está fazendo uma fezinha também? Sim. E se ganhar de repente, o que vai fazer com tanto dinheiro? Primeiramente uma casa, né? Eu acho que o mais importante é ir em carro. Depois, umas viagens por aí, pelo mundo. Com a família? Com a família. Olha, Márcia, é muito dinheiro, viu? O prêmio pode chegar a 240 milhões de reais e será transmitido hoje às 6 da tarde, horário de Manaus. Agora, o importante é não deixar para a última hora, porque pode não dar tempo de fazer as apostas que vão até o meio dia de hoje. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta. Foi uma impressão minha, a gente viu o seu Zé fazendo a fezinha dele ali. O seu Zé estava ali, nosso motora, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, seu Zé. Muita alegria, muita felicidade. Continue essa pessoa atenciosa no trânsito, levando a gente sempre com segurança aí para as externas, levando os repórteres, me levando nos plantões aí. Parabéns, muitas felicidades para o senhor aí, viu, seu Zé? Fique atento aí, vamos comer um pouquinho mais, viu, em domínio? Enquanto isso, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo, as nossas passagens, os nossos intervalos serão especiais. Vai ter sempre um recadinho para você que está aí em casa. Então, fique atento, a gente vai e volta já já. Que 2015 venha com muito amor, muita alegria, muita paz para todos nós. Desejar só para minha mãe, que está na cidade do município de Tefé, quero que ela seja abençoada por Deus, nós todos, né? E que todo amazonense também seja abençoado. Eu desejo um 2015, muita paz, saúde, felicidade para toda a minha família, em especial a minha filha, que eu a amo muito. TV em tempo, feliz 2015!